Várias cidades do sul de Minas registraram grandes volumes de água neste final de semana. Põe no ar. Um temporal atingiu a região de Cristina e moradores fizeram imagens de alagamentos em vários pontos da cidade. O rio Lambari, que corta a cidade, está sendo monitorado. Na região de Itajubá, mais chuva. As imagens feitas por moradores mostram a região do bairro BPS. O rio Pirango Sul transbordou. Os moradores seguem atentos e acompanham o nível do rio e ribeirões que cortam a cidade. Já em Maria da Fé, teve inundações em muitos pontos da cidade. A região do bairro BPS foi a mais atingida, com muitos alagamentos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 100 milímetros de chuva caíram na cidade em um período de 5 horas. Muito bem, muito bem. Chuva realmente muito forte, muita água. E cadê o nosso WhatsApp? Pega o WhatsApp, põe o WhatsApp.